Para que a gente possa começar, gostaria de fazer a composição da mesa. Gostaria de chamar a Dona Solange Brito, presidente da Associação dos Conselhos Tutelares, por gentileza, Dona Solange. Gostaria de chamar a Dona Solange Brito, presidente da ONG Com Causa. Doutor Antônio Carlos, defensor público da comarca de Flávio do Açú. Senhor Volta José Henrique Filho, presidente do CMDCA e a SEME. Senhor Volta José Henrique Filho, presidente do CMDCA e a SEME. Senhor Volta José Henrique Filho, presidente do CMDCA e a SEME. fazendo uma demonstração de um pequeno vídeo sobre o ego. A família, a comunidade, a sociedade e o todo o público devem assegurar condições para que cheguem da janela. Para fiscalizar e garantir esse direito a ferir. Antes de iniciarmos essa demonstração, eu queria convidar aí o nosso amigo Paulinho Leopoldo, que acabou de chegar, para compor mesmo. Obrigado. Obrigado. Gostaria de pedir a doutora Nádio Almavir, para que fizesse a leitura das questões que os prestigiam, por gentileza. Bom dia a todos. Obrigada pela presença. Obrigada pela presença. Agradeço a todos. Gostaria de agradecer a presença do senhor Antônio Atlas, cantando a delegada do DEAM, a gente da Associação de Moradores de Três Corações, a dona Ana Lúcia, representando o CEPOM, o Ivanente Fissouza, que é o diretor-presidente da Defensoria Socio-Oriental, dona Elis, uma coordenadora da UBM, Marlene Assunção e Daniel Fusson-Triquequia, o presidente da Cruz Vermelha, Rosa Maria Alves, do Avicris, Daiane de Lima, do Ministério da Juventude Pop, Luiz Antunes, representando o doutor delegado da 58DP, Adriano França, Sandoval, presidente dos sindicatos químicos de Nova Iguaçu, Adriano Dias, já foi citado, Camila Monteiro, da Associação de Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, e Adriano Naval, presidente do CCS. Agradeço a presença de todos. Tenhamos um bom dia e uma boa palestra. Senhora e senhores, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por esse momento, agradecer ao presidente da Câmara, Rogério Teixeira Júnior, da nossa jurinha do pneu, a todo o corpo, os funcionários que nos ajudam, saudar aí as autoridades, os conselheiros, diretores, secretários, defensores, dirigentes de ônibus, sindicalistas, público evangélico, católico, as crianças, pais e mães, a todos vocês, eu estou muito obrigado. Sou vereador de Nova Iguaçu, com muito orgulho, e cresci na cidade onde moro. Em se falando de idade da pessoa com deficiência, conforme o IBGE, 6,2% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. A Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, consultou 64 mil homicídios em 2013, e considerou quatro tipos de deficiência, auditiva, visual, física e intelectual. Concluindo, não poderíamos esquecer da Lei Federal de Inclusão, 13.146 de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, que fez aniversário no dia 6 da semana passada. Em Nova Iguaçu, segundo estimativas de instituições que se debruçam sobre o tema, após o Ministério da Saúde incluir o percentual de dólar, a vida teve um crescimento nos últimos 5 anos de 22%, até 2015, estimando-se que a cidade tem até o final do ano dos 255 mil deficientes com mobilidade reduzida, reiterando em torno de 22% da população da nossa cidade. Na comemoração de hoje, os 27 anos de aniversário do ECO, pela inclusão da pessoa com decência, ressaltamos que, com o amadurecimento do antigo Código de Menores e com o ECO, estabeleceu-se com diretriz a doutrina de proteção integral, Lei Federal 8.069 de 90, para assegurar a garantia dos direitos e do atendimento da criança, adolescente, em todo o território brasileiro. Essa lei, como uma luz, veio iluminar a todos sobre a consciência do reconhecimento da criança e do adolescente, até 18 anos, da sociedade civil, assim como de diversas declarações e documentos internacionais, principalmente a Convenção sobre os Direitos da Criança e outros compromissos aprovados e ratificados pelo Brasil, durante a Assembleia Geral da ONU. Em Nova Iguaçu, o objetivo é rumo à inclusão, como foi a luta e a conquista partilhada na Lei Municipal 4.655-17, que institui a Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Aspecto Autista, e a Lei Municipal 4.606-16, que dá prioridade ao atendimento das repartições públicas municipais ao conselho tutelar no exercício das suas funções. Desde o último. Com a presença dos senhores, devemos continuar com propostas reparadoras que reduzam o sofrimento de muitos, degrau a degrau, pavimentando a justiça social, fraternidade e, principalmente, a igualdade de direito para todos e todas. Que tenhamos um bom dia, que hoje seja um marco na nossa Câmara Municipal, na nossa cidade. Quero aqui agradecer muito a minha esposa de ficar presente, que muito me ajuda, a minha equipe, que debruçou incansavelmente para que esse dia acontecesse, para que a gente pudesse fazer parte, de alguma forma, para contribuir com o nosso mandato aqui na Câmara, para que a gente consiga ajudar na construção melhor da nossa sociedade aqui no nosso país, principalmente no nosso município. Eu vou passar a palavra para que tenhamos aqui uns 5 minutos, está bom? 5 minutos? Já está pronto? Nós, antes de darmos prosseguimento, nós vamos ao nosso vídeo preparado pelo Adriano. Este vídeo Chega em idade adulta. Este é Felipe. Ele tem 5 anos. Por Felipe ser uma criança, a família, a comunidade, a sociedade e o poder público devem assegurar condições para que chegue em idade adulta, Para fiscalizar e garantir este direito a Felipe e a todas as crianças, em 13 de julho de 1990, foi promulgado no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, todas as pessoas com idade de 0 a 12 anos são crianças e pessoas com idade entre 12 e 18 anos são adolescentes. Até a elaboração da Constituição de 1988, todas as leis direcionadas às crianças tinham um caráter punitivo, visado em proteger a sociedade do menor infrator. A Constituição de 1988 deu o primeiro passo para a criação de leis que pudessem proteger e dar apoio ao desenvolvimento dos menores. Os direitos fundamentais do Estatuto discorrem em respeito da vida e saúde, liberdade, respeito e dignidade, convivência familiar e comunitária, educação, cultura, esporte e lazer, profissionalização e proteção do trabalho. Com relação à vida e à saúde, o Estatuto apresenta os direitos da criança a partir da concepção, passando pelo período gestacional, nascimento e primeiros anos de vida. Sendo assim, é dever do Estado por meio do Sistema Único de Saúde assistir a mãe e a criança. Compete ao Conselho Tutelar fiscalizar casos de maus tratos às crianças e adolescentes e à Justiça da Infância e Juventude acompanhar os casos de educação. Música Toda criança e adolescente têm direito à liberdade, respeito e dignidade. Sendo assim, o Estatuto lhes garante o direito de ir e vir, brincar, se divertir e praticar esportes, expressar opiniões, liberdade de criança, auxílio ao refúgio e alimentação. Toda criança tem direito à convivência familiar. e a dever do poder de um cenário definir pela reintegração familiar ou colocação em família substituta quando necessário. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É garantido a toda criança o direito à educação de qualidade e preparação ou qualificação para a cidadania e para o mercado de trabalho. É garantido também o acesso à cultura, esporte e lazer. Eu, por mim, todo tipo de trabalho a crianças e adolescentes de até 14 anos. salvo a condição de menor aprendiz prevista pela Constituição. Neste caso, deve ser assegurado ao adolescente o acesso à educação, horários especiais e atividades compatíveis com o seu desenvolvimento. de mais. A CIDADE NO BRASIL Antes de passar a palavra para o primeiro orador, eu queria fazer um registro. O senhor Luiz Antunes veio representar o delegado da 58 DP. Mas, para quem não sabe, o Luiz Antunes foi vereador aqui nessa casa, com o trabalho desenvolvido aqui, juntamente com o nosso querido Paulinho do Leopoldo, também foi vereador nessa casa, e eu aqui quero agradecer a presença dos dois como vereadores que foram nesses legislativos. Muito obrigado. Gostaria de passar a palavra para a dona Solange. A dona Solange tem cinco minutinhos aí para estar fazendo o seu discurso. Bom dia a todos e a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do vereador Carlos Alberto Samarelli, mais conhecido como Carlão Samarelli. É com alegria que hoje nós estamos aqui para comemorar a Lei 8.069 de 13 de julho de 1990. E hoje ela está completando 27 anos de existência. Só lamento que esta lei não está sendo cumprida na íntegra. A criança e o adolescente, como diz o artigo 227 da Constituição, como fala o artigo 227 da Constituição, que a criança é prioridade absoluta no seu direito. E lá no artigo 4º, também fala que a criança tem prioridade absoluta e isso na realidade não acontece. A criança não tem acesso à educação, à saúde, à cultura, esporte, lazer, tudo o que ela precisa para o seu desenvolvimento, pisco social. Então, o governo não está cumprindo o seu papel. A gente vê aqui a categoria dos conselheiros tutelares, que estão com dificuldade de exercer essa função pública relevante, como diz o artigo 135 do E. Eles querem trabalhar, mas eles não têm a estrutura necessária. Às vezes, os usuários, a própria sociedade, acham que o conselheiro não quer trabalhar. Não é isso. Ele não tem condições de trabalhar. Falta carro, falta material administrativo e outra coisa, falta principal os funcionários para ajudá-los a garantir o direito das nossas crianças e do adolescente da nossa cidade. A gente vê, a lei foi alterada há pouco tempo, em 2015, em dezembro, foi promulgada a nova lei do conselho tutelar e essa lei não está sendo cumprida, dando a prioridade para que eles possam realmente exercer com dignidade essa função que eles escolheram. se hoje eles estão aqui porque eles quiseram participar e contribuir com a sociedade. Agora, falando sobre o tema, que hoje vai ser apresentado aqui, é sobre a inclusão dos portadores de deficiência. O artigo 11 fala sobre isso, a saúde dos portadores de necessidade. O artigo 11, parado 1º, que fala sobre o direito que a criança e o adolescente têm que ter acesso à saúde ao SUS, que é o Sistema Único de Saúde. E, geralmente, a gente vê como está a saúde na nossa cidade, no nosso estado e no nosso Brasil. Isso não é só aqui em Nova Iguaçu que acontece. Então, a criança, a família está sem acesso aos seus direitos. E também o artigo 54 fala sobre a educação aos portadores de deficiência de ter acesso ao ensino público de qualidade e também na rede privada também. E, às vezes, a criança é rejeitada, é recusada. Isso é crime, fazer isso só pela criança ter a deficiência. A família não tem culpa se a escola não tem as condições adequadas para ela estar inserida com as outras crianças, que são normais, que não têm nenhuma deficiência. Também tem o artigo 66 que fala sobre o trabalho dos portadores de deficiência. O adolescente também tem o direito de ter o acesso ao trabalho. Nesse caso, tem aquele programa chamado O Jovem Aprendiz, que ele também pode estar inserido. Também falando sobre o outro artigo do ETA também, que fala sobre a deficiência, tem o visual, tem a surdez, a mental. Também tem aquele adolescente que quase ninguém comenta, é aquele adolescente também que é infrator e ele é portador de deficiência. Ele também tem que ter um acolhimento especializado na casa de custódia, quando o tempo é maior para ele estar lá se recuperando. E também isso não acontece. A gente vê a situação que é bem precária, principalmente nas casas de custódia pública, que a gente vê que não tem aquela adequação para que ele possa ser atendido com dignidade. Então é isso, gente. A gente, por um lado, fica feliz por ter tido essa lei que antes era o Código de Menores, e como foi mostrado ali no vídeo, que a criança, nessa lei que é de 1979, ela tinha, era tratada como invisível, e não poderia aparecer na sociedade, somente aqueles que cometiam um ato infracional. E com a vida do ETA, em 1990, desenvolvendo, a vida melhorou. Agora o governo é obrigado a ver a criança e o adolescente como sujeito de direito. E a gente tem que estar curando dos órgãos públicos para que realmente a política de atendimento à criança e adolescente seja permanentemente dado ou acesso para que elas possam crescer em desenvolvimento. Tá bom, Lino? Eu agradeço aqui a oportunidade da gente hoje estar comemorando e parabenizo o vereador por essa iniciativa de estar fazendo esse evento para sempre nós estar lembrando que a criança e o adolescente é prioridade. Muito obrigado. Representando o secretário municipal de Assenso Social, queria pedir a palavra da Jô Feital. Bom dia a todos e a todas. Eu estou aqui representando o subsecretário Eduardo Anderson, da Deficiência, por ele sair outro compromisso fora do Rio. E eu estou aqui somente para informar que a SEMAS está lá à disposição de todos. Nós estamos fazendo um trabalho também junto aos jovens, até para inserir no trabalho, como diz a Solange, nós estamos inserindo os jovens de deficiência ao mercado de trabalho. E nós estamos fazendo, através da coordenadoria de infância e juventude, essa abertura. Nós estamos inserindo todos no mercado. Só temos uma dificuldade que a Secretaria está enfrentando hoje. os jovens com deficiência não temos procurado. Nós temos várias, até para jovens, nós não temos como inserir, porque nós não temos o acesso. O Conselho, muitas das vezes, ele nos manda os jovens, mas não está tendo a demanda. Então, nós pedimos a parceria de todos, para que a gente possa estar unido nessa empreitada aí. Tá bom? Muito obrigada. Passa a palavra o senhor Walter José Henrique, presidente do ANACEM, DCA e ASEM. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa para o seu licenciante com o vereador Carlão, como é sempre conhecido. Eu só queria parabenizar pelo evento, porque hoje está completando realmente 27 anos do ECA. Mas, para cumprir realmente esses anos todos, nós devemos lembrar o seguinte, que só a mobilização social da sociedade civil que vem realmente mobilizando para que o ECA seja cumprido aqui na nossa cidade de Nova Iguaçu. Por quê? A inclusão, que é o tema do deficiente, está vindo muito tarde. Isso já era para vir há 27 anos atrás. É muita... As pessoas que são... que têm deficiência, têm muita dificuldade para conseguir tudo o que eles têm de necessidade, como a Solange falou, com a saúde, o lazer, o esporte, a cultura, muita dificuldade. Principalmente a sensibilidade que ainda está aquém ainda, não está totalmente, 100% no nosso município. E queria dizer também que para que o ECA fosse realmente cumprido na nossa cidade, não só a sociedade civil, mas como o governo, deveria realmente ver os nossos concebidos. Por quê? Existem várias dificuldades, mas não só desse governo, mas se já vem de governos passados, vem anos e anos e anos e anos e a mesma, batendo a mesma tecla. Então, eu, como presidente do ECA, estou aqui à disposição do governo, à disposição dessa comissão que foi informada agora, para tentar modificar, não 100%, mas ajudar os conselheiros tutelares do nosso município, porque eles merecem, eles estão lá na ponta para fazer o serviço que o ECA traz para o nosso município. Então, eu queria parabenizar e deixar que as pessoas com deficiência não estão esquecidas. Não estão esquecidas. Eu poderia dizer aqui que eu sou presidente da Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu RACEM Há 25 anos, eu atendo cerca de 280, 350 pessoas com deficiência por dia. E sem realmente ver nenhuma verba do município. Estou há um ano realmente sem receber nenhuma verba, mas a instituição está lá firme e forte para atender todas as pessoas com deficiência no município. Por quê? Realmente acredito num Deus que está do meu lado, que está fazendo com que eu tenha força suficiente para manter aquele projeto que está lá. gostaria de lembrar a vocês que a SEMI há 10 anos, 15 anos atrás, ela foi dita como fantasma, como Valtum 71 e nós estamos lá há 25 anos formados, atendendo uma clínica de primeiro mundo que tivemos a presença do nosso vice-prefeito semana passada que elogiou a SEMI e SEMI a gente falou uma simples palavra por que o poder público esqueceu? Isso aqui é um barradó do município, não só, mas sim para as pessoas com deficiência porque eu gosto de tentar ajudar todas essas pessoas do nosso município com deficiência. Eu agradeço muito pela presença e vocês estão de parabéns. Vamos em frente, eu estou aqui para ajudar o que puder para dizer todo mundo da nossa cidade do nosso município. Um abraço. Eu queria pedir o nosso amigo Paulo de Tartos, conhecido mais como Paulino Leopoldo, para que possa proferir suas palavras. cumprimentando o amigo Carlão Chamarelli, a gente cumprimenta toda a mesa, um abraço a todos os presentes. É com muita alegria que a gente está aqui hoje e como sou advogado também, eu queria não tocar em lei, até porque a partir do momento que nós passamos a citar lei, a gente perdeu o relacionamento humano. E a cidade, por força de leis aplicadas, começou a perder suas entidades civis. As entidades civis começaram a encolher, as entidades de amparo à criança começaram a encolher, começaram a diminuir o seu atendimento. o Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar, que deveriam estar irmanados junto com as instituições contra algumas demandas provindas do poder público, do Ministério Público, do Judiciário, se alinharam com eles. E nós, lamentavelmente, nós que ficamos na ponta, vejo aqui lá o nosso amigo Vanderlei Sabino, lutador antigo pelo direito da criança e outros aqui presentes, e nós ficamos como que pressionados. Eu, acostumado a receber correspondência de desembargadores e juízes com um final de apreço e carinho, comecei a receber correspondência do Judiciário e do Ministério Público, quase que com ameaças. E eu comecei a achar que eu, como representante da instituição, uma das mais antigas do Amparo à Criança na região, que é o Lar de Jesus, fundado em 1940, e diretor do Grupo Leopoldo, que é o instituto regular e oficial mais antigo da nossa região do Econca Fulmineta, comecei a achar que eu que estou atrapalhando. Comecei a receber no Lar de Jesus, amante de traficante em risco de vida, menor em frator, eu fiquei apavorado com essa conotação. E achei por bem suspender a atividade do Lar de Jesus por um período, até que eu me acomodasse. eu, acostumado a conviver com o doutor Ciro Darlan, acostumado a conviver com o doutor Alírio Cavalieri, com pessoas do Rio de Janeiro dedicadas ao Amparo à Criança, aqui em Nova Iguaçu, com muita saudade do doutor Francisco. Aliás, Carlão, eu queria pedir a você uma homenagem ao doutor Francisco, que, inegavelmente, foi um dos últimos juízes e carregou nos ombros. Doutor Antônio Castro está aqui, tá? Se eu estiver falando mentira, por favor, doutor, me interrompa, defensor público, junto com a doutora Eloísa, outra lutadora, me parece que voltou para o Nauco Azul, não é, doutor? Doutora Eloísa, defensora pública fabulosa, eu tenho dois ex-alunos lá na defensoria, a doutora Gisele Ibois e a doutora Serrano, são ex-alunas, uma colega, a outra, eu tive o privilégio de ser professor. Então, nós começamos a ver que eu estava mal situado, eu estava incomodando a sociedade. Alguns desses fatos, o doutor Antônio Castro é testemunha. E a gente começou a ter colisões. Eu achei por bem, Carlão, suspenderam um pouco a atividade do lado de Jesus, do lado de Jesus começou a perder a finalidade, de certa feita, eu recebi cinco menores, uma grávida de um traficante sob risco de vida, eu não tenho essa função social, Carlão, e comecei a me preocupar que caminhos nós estávamos tomando no amparo à criança. E nós estamos vivendo um momento tão difícil, tão difícil, que quando eu tive o privilégio de ser secretário de Educação em Nova Iguaçu e mais ainda ser secretário de Educação em Guapimirim, peguei Guapimirim entre os dez últimos municípios do IDEB e entreguei Guapimirim hoje no terceiro lugar do IDEB no estado do Rio de Janeiro, quer dizer, tenho trabalho para apresentar e comecei a verificar que tem aluno que vai para a escola pública e diz assim, não, hoje eu vou vir para cá porque se eu ficar em casa minha mãe vai mandar arrumar o quarto, vai mandar varrer a calçada, então eu prefiro vir aqui para a escola. Nós temos que analisar onde nós estamos errando, onde, não quero falar de lei, eu quero falar do relacionamento humano, onde nós estamos errando, São Paulo hoje aumentou de dois mil para cá em 140% da sua população carcerária, os dados estão na internet, só se vocês pegarem, o Degase não tem onde colocar crianças, então a discussão é muito mais ampla do que comemorar, eu tenho dúvida, Carlão, se hoje é um dia de comemoração, pelo momento que nós estamos vivendo, se nós não cuidarmos da base, se nós não cuidarmos da base, não cuidarmos das escolas, não cuidarmos dos menores, nós vamos ficar enxugando gelo, é o que a Polícia Militar faz hoje, a Polícia Civil, está aqui o amigo Luiz Antônio, sabe disso muito bem, enxugar gelo, porque você não cuida da base, então eu não sei se o momento realmente é de comemoração, Carlão, mas fico muito feliz por ter me dado a oportunidade do microfone e de poder explorar esse tema, ou nós cuidamos da turma de baixo que está subindo ou nós não temos solução, só para concluir de forma fácil, a Justiça sempre pede o relatório psicossocial da criança, e eu, como sou burro, eu insisto em raciocinar, eu fico pensando, mas por que esse relatório não é psicopedagógico social? Eu sou burro, desculpe, eu insisto em raciocinar, aí vai lá, relatório é psicossocial, quer dizer, o valor da assistente social e do psicólogo, não estou denegrindo o valor dele, mas sem o relatório pedagógico, sem como essa criança está na escola, sem se ela cumpre as obrigações da escola e de casa, como, eu não sei como a Justiça pode opinar, eu fico preocupado, e o nosso trabalho de ponto é complicado, eu tenho um pai de aluno aqui presente, com o filho dele, quando foi se matricular e eu pedi à esposa dele que eu precisasse de um atestado médico, a esposa disse assim, não, meu filho não tem doença nenhuma, ficou logo preocupado, não, estou falando de doença, eu estou preocupado é que seu filho pode levar uma bolada, pode ter um acidente e eu tenho que me precaver, e essa criança hoje está lá, conosco, muito bem, graças a Deus, participa de tudo, mas cada vez que ela entra lá, num jogo de queimada, cada vez que ela entra num basquete, o pai sabe que eu fico preocupadíssimo, então a inserção é nossa, nós estamos na execução, CMDCA, Conselho de Tutelagem estão no meio, nós estamos na aplicação direta, nós temos que ser mais bem observados e principalmente respeitados no nosso trabalho, muito obrigado, eu que agradeço, pedi o nosso Adriano Dias para que ele possa proferir suas palavras, bom dia a todas e todos, agradeço aqui ao vereador Carlão pela iniciativa, um abraço que é Solange, nosso amigo doutor Pedro Carlos, ao Paulinho, se tivesse combinado, não teria acertado, vai entender o que eu vou falar, agradecer muito ao Cosminha, que me perturbou bem essas últimas semanas para a gente estar movimentando, e elogiar a tua equipe, que correu atrás, e fazer esse debate, porque essas datas emblemáticas são positivas para a gente lembrar e provocar, às vezes passa e você passou a data, ou só discute quando acontece alguma tragédia. Então, o primeiro ponto é o seguinte, até essa semana, Paulinho, a gente escreveu com o ministro do jornal de hoje, tinha que acordar o tema, e como nós fundamos uma instituição chamada Com Causa, que tem, como vamos dizer, slogan, a questão da cultura de direitos, foi uma coisa que a gente pensou para enfrentar, uma coisa que na Baixada é constante, que é a cultura do desrespeito, a cultura da violência. Não adianta ter o ECA, ter uma norma, se a gente continua chamando ainda de moleque pivete, continua usando tecnologias, a imprensa utiliza, termos, o jornal Globo botou assim, cinco menores saem de um poeiro e assustam fulana, moradores na Zona Sul, enquanto a gente não exigir da imprensa, assim como automaticamente ela deixou de utilizar o nome das facções para a não promoção dessas facções. Se nós, no dia a dia, não deixarmos de ter as nossas pequenas violações, e vale mesmo para o racismo, para a homofobia, entre outras, a gente não muda a cultura de entendimento do direito da criança, eu quase falei menor agora, da criança. O primeiro ponto foi esse, complementando um pouco o que o Paulinho falou, semana passada nós recebemos pelo WhatsApp, que eu acho horroroso, um vídeo em que passava uma equipe da PM em frente de um colégio público em algum subúrbio do Rio. Eu não sei se vocês receberam esse vídeo, percebeu? As crianças estavam dentro do prédio xingando de tudo que é coisa mais horrível e os policiais estavam ali embaixo. Qual é o sentimento desse policial? aí quando você tem um conflito e a gente opera dentro da área de direitos humanos, operou boa parte do nosso tempo a questão das chacinas promovidas pela polícia, a gente remete aqui a presença do Ceni Silva, que é a mãe do Rafael, foi uma das primeiras vítimas de chacinas da Baixada, é nossa amiga, estudante de serviço social hoje. Qual o motivo dessas crianças estarem aderindo ao tráfico como referência e não ao Estado, não só ao policial? Foi muito triste ali, tanto, eu fiquei murchado tanto pelo policial quanto pelas crianças, o que é lamentável, o que é o seguinte, o desembolso do Estado entre 2008 para frente na área de segurança pública foi maior do que na área de educação. Não vai dar certo nunca. Quem vai pegar os vizinhos da polícia da Baixada e vai jogar dentro de uma área de conflito em que você tem desde uma eternidade encarando o policial como inimigo de guerra. Eu fui na palestra onde eu passava uma escola de uma criança de 9, 10 anos, eu não sei o que que eu botaram naquela sala porque o que a gente ia falar não era para aquela idade, fez uma referência ao policial de verme. Aí como é que eu falo para uma criança de 9 anos que, não, olha só, não é verme, não é teu vizinho, pode ser teu tio, ele mora aqui na Baixada, ele mora no subúrbio, define a mudança de controle que está tendo aqui na região. Então, enquanto o orçamento da segurança com todo respeito é necessário valorização dos policiais, mas isso não refletiu os resultados. As políticas das UPPs, daí o período foi inicialmente, é uma política acertada, a primeira política é sistêmica, mas equivocada na sua execução. Botou a polícia lá dentro e não colocou a educação como o Paulinho falou, entre outros elementos que diminuem a violência, são previsões da violência, que é a questão da visibilidade através da cultura, do esporte, entre outros. E para finalizar, finalizar, fugindo um pouco do tema, da questão da criança com deficiência, boa parte as pessoas sabem que eu acabei me tornando militante com a questão da área de alienação parental e guarda compartilhada. Há dois anos atrás, eu propus a um deputado, eu queria passar só um trecho ali, um projeto de lei que complementa o ECA. Enquanto a gente precisar de projetos de lei para complementar uma lei que está contada, que é existente há 27 anos, tem nenhuma coisa errada, é um sinal, ela não está sendo executado na sua primeira e última série de conflitos na sociedade, seriam mitigados, seriam diminuídos, como o Paulinho falou, se o princípio maior da educação do cuidado do direito fundamental da criança do convívio familiar saudável fosse cumprido. Então eu queria quebrar só um minutinho do protocolo, vereador, por favor, passar sobre esse projeto de lei, é três minutos de vídeo só que resume o seu projeto de lei que trabalha na questão da pedagogia, Paulinho, tá bom? E já queria encerrar a minha participação e me encerrar mais uma vez. Existe uma lei federal, uma questão nova no Brasil, como forma de lei. Então se tem uma ideia, essa lei, existe uma lei federal de 2010, que criou, caracterizou, identificou a alienação parental. Mas é uma coisa nova, porque ela tem que ser difundida. O que a gente pretende aqui no meu projeto de lei 222 de 2015? Nós pretendemos criar, instituir no estado do Rio de Janeiro uma campanha permanente de combate à alienação parental, que ela se dá em todos os espaços de convívio das crianças. O que a gente pretende é esclarecer, levar para as escolas, levar para todos os espaços públicos, mesmo os funcionários do estado, dos municípios, para que possam identificar e combater. Isso é uma forma perversa de afastar o mundo dos diretores das crianças. Agora, a campanha que o senhor sugere é uma campanha que vai reunir uma equipe multidisciplinar. Passando pela assistência social, Secretaria de Educação do Estado, Secretaria de Saúde e mesmo o Poder Judiciário. É muito, muito importante todos os atores do serviço público, não só o Executivo, o Legislativo, também o Judiciário, o Ministério Público, para que a gente possa levar o conhecimento, o disciplinar. Trata outros temas aqui também na Assembleia. Eu, como deputado, tenho mais de 100 projetos de lei. Tratamos de coisas diversas e a gente pega, a gente aprende no dia a dia. Então, eu tenho um caso desse na família. O meu cunhado sofre muito, ele tem duas filhas e a mãe trata, o pai como o inimigo. Então, a cabeça das crianças sempre, sempre o pai como o inimigo. Então, a gente vê no dia a dia que é perverso isso. Muitas das vezes a filha ou o filho que é mesmo está um pouco com o pai, um pouco com a mãe, mas quando um dos pais encaminha o filho, a cabeça busca criar o adversário, o inimigo, isso faz muito mal para as crianças. E não só para a criança como fica marcado o resto da vida. Então, o que a gente quer é, através da lei de 2015, projeto de lei, que a gente possa fazer uma campanha permanente, usando toda a estrutura do Estado para que a gente possa esclarecer os direitos das crianças. Sempre o foco das crianças. tem uma ideia, segundo os pais e mães que participam dos movimentos, estimam em mais de 20 milhões só no Brasil, 20 milhões de crianças sofrendo a alienação parental. Se você imaginar, tem 20 milhões de crianças, pai e mãe, 60 milhões. se você falar de avós, tios, aí você tem uma massa imensa. Então, a gente precisa esclarecer. Muitas vezes, existe a lei e essa lei, você não percebeu o seu direito, você não busca ela. A gente quer esclarecer e, principalmente, como eu disse, o judiciário precisa estar atento, porque, ainda hoje, a dificuldade na questão da alienação parental, é o mesmo na guarda compartilhada. É difícil o entendimento do judiciário. Eu gostaria de completar a mesa convidando a Emanuele Freitas, presidente da AAPA. Falou, você tem cinco minutinhos. Bom dia a todos. Quero agradecer a Carlão, a equipe do Carlão pelo convite, agradecer toda a mesa. Eu cheguei um pouquinho depois, mas deu para acompanhar os colegas falando e, já de início, salientar que, claro, dentro do EFA, dentro da Constituição, dentro de todas as leis que nós temos, a grande defesa da minha luta é pelo deficiente, pelas pessoas com deficiência e o que eu venho acompanhando nesse período todo e que muito chega até a mim como demanda, são o que será dessas crianças quando eles se tornarem adolescentes, adolescentes e adultos. O que mais hoje em dia afringe aos pais é saber o que a lei garante para eles. Uma das questões que a gente visualiza e recentemente, semana passada, eu estive em São Paulo conversando com uma empresa onde essa empresa, 50% dos programadores deles são pessoas autistas e essa empresa ela dá capacitação para esses jovens começando aos 15 anos de idade preparando eles para uma vida adulta. Então, dentro da Constituição ela já garante isso, ela garante a preparação, ela garante a visualização de habilidades. o último colega falou sobre as questões psicossociais que deveria ser mais um padrão psicopedagógico e o que a gente mais enfrenta hoje também são os jovens às vezes chegando aos 15, 16 anos onde não são vistos as suas habilidades e sim somente suas questões acadêmicas suas questões pedagógicas. Eu sou mãe de um autista severo um autista que não tem condição de escola uma escola para o meu filho é quase prejudicial a tudo que ele aprende a nível terapêutico mas mesmo assim eu venho tentando mas eu não tenho a visualização por exemplo de uma vida no mercado de trabalho para o meu filho eu vivo o outro lado da moeda o lado daquelas mães que tem os filhos que não tem condição de trabalho a menos que seja visto a habilidade dele como temos hoje o caso do Osias um jovem com 17 anos que hoje descobriu através da terapia a habilidade com as plásticas e já conseguimos esse mês agora a segunda exposição do Osias onde já três quadros dele foi vendido então isso isso é o que a gente visualiza hoje preparar esses jovens através do direito tanto da Constituição do ECA da Declaração Salamã e todas as leis que o Brasil tem porque nós somos recordes em leis para o deficiente preparar esses jovens para que eles entram e um dos questionamentos dessa empresa foi nós precisamos preparar eles na adolescência onde eles estão visualizar mesmo quais são essas crianças que quando chegar na fase da adolescência vão ter uma habilidade para ser trabalhada aqui em Longuaçu nós temos um polo industrial imenso e eu conheço diversas empresas por exemplo se está sem preocupação a Grafino a empresa Condor são empresas que fazem tanto a preparação desses jovens para a entrada do mercado como eles pedem as nossas ajudas como ONGs que trabalham com os deficientes para ajudar o treinamento desses meninos ou meninas sejam eles deficientes visual deficientes auditivos a gente hoje eu acho que eles tem que mudar essa visão de que por exemplo o jovem vai estar com 22 anos 32 anos e ele vai estar dentro só da escola quando na escola tem que preparar esse jovem por exemplo com oficinas com questões mais voltadas ao mercado de trabalho no futuro pegar jovens que realmente tem condição acadêmica e trabalhar as questões acadêmicas e pegar os jovens que não tem condição acadêmica e preparar habilidades de trabalho mas principalmente instruir aos pais porque se a gente vê hoje o mercado de trabalho não funcionando é porque os pais tem receio de perder por exemplo o BPC Loas uma coisa que ficou muito sem esclarecimento que na realidade o benefício é do jovem mas se ele trabalha igual eu ouvi de uma mãe eu ofereci um trabalho onde ele ia ganhar R$ 1.500 por mês plano de saúde plano odontológico todos os benefícios e a mãe não deixou porque ela falou e se ele perder o emprego ele perde o emprego e perde o benefício e não é isso gente as pessoas ainda não sabem realmente como funciona a gente vive na sociedade onde as leis elas ficam pontuais na gente que convive mas não há uma preparação da sociedade isso aqui hoje essa movimentação hoje como outras tantas que a gente tenta promover trazer a sociedade para cá para que eles vejam realmente como é que funciona o legislativo que as pessoas não conhecem acabei de vir no Uber o rapaz não sabia que aqui era a Câmara dos Veleadores para você ter uma ideia então a gente tem que trazer isso à tona fazer com que a sociedade entenda estar ao lado das famílias a gente vive a questão escolar exemplo chegar aqui hoje foi muito complicado você pegar uma mãe Carlão já visualizou como é o meu dia a dia quando você tem um filho com uma deficiência leve ou que ele tem uma autonomia é mais fácil agora pegar uma mãe que ela não tem um suporte psicológico para poder cuidar de um filho com uma deficiência severa e ela ainda ter que perguntar e se questionar se esse filho um dia vai chegar realmente ao mercado de trabalho então eu acho que a gente está nesse movimento eu Cosme sempre na luta sempre buscando eu acho que a união principal assistência social educação saúde tem que andar de braços dados para a questão do deficiente e eu digo deficiente gente não só os deficientes realmente com laudos não porque esse número é de 2% da população hoje nós temos uma sociedade que vive com crianças com a grande maioria são 70% das nossas crianças dentro de escolas hoje o nosso alunado é com transtornos e dificuldades tanto de aprendizagem como de vida não são deficientes laudados então a gente vive hoje uma necessidade de unir governo e sociedade cada vez mais eu agradeço imensamente a todos obrigado pela oportunidade de falar que o dia seja muito proveitoso para todos obrigada doutor doutor Carlos defensor público da nossa comarca aqui de Nova Iguaçu por gentileza bom dia a todos queria cumprimentar inicialmente o vereador Carlos Chambarelli pela vigente ideia e pela presidência dessa soberanidade na pessoa dele cumprimentar também todos os colegas e militantes aqui não só da vida mas como também na plateia colegas e militantes porque vejo aqui pessoas que efetivamente estão na luta e fora pelo cumprimento do ERCA pela garantia do direito da criança adolescente pelos portadores de necessidades especiais enfim pessoas que trabalham de verdade para que essa causa dê certo tudo que foi falado aqui e é uma enorme responsabilidade Carlos falar por hoje tudo que foi falado aqui já resume o que a necessidade se promoveu o encontro desse no dia que se comemora os 27 anos do ERCA porque na verdade o que se debate aqui é o cumprimento ou não a satisfação ou não dessa lei federal que visa estabelecer uma nova política pública para criança ou adolescente e por que de todas essas reclamações por que de todos esses apontamentos porque o que nós temos é a sociedade a sociedade é assim a mesma sociedade que reclama da violência ela é contra a criança ou adolescente a mesma sociedade que se diz a favor da criança ou do adolescente ela também é a favor da violência então não adianta a gente pensar no cumprimento da lei pensando na criança ou adolescente como se fosse a criança ou adolescente por outro e achar que está tudo certo e aí não tem comprometimento nenhum por que que a diretora da escola recusa recusa o aluno que praticou o ato infracional o adolescente se envolveu no tráfico ele precisa de uma determinação judicial obrigando a diretora de uma escola pública a aceitá-lo de volta na escola como é que essa sociedade quer reclamar da violência e isso é uma realidade já é a realidade então tudo isso tem sua razão de ser tem sua razão de ser porque nós somos vítimas e somos autores da nossa própria desinformação quanto mais comentava ainda foi o professor Landerlei que hoje o bem jurídico mais importante depois na vida da liberdade da integridade física é a informação é a informação porque quanto mais a sociedade é melhor informada ou menos informada ela vai ter o seu nível de cultura da sociedade tudo isso nós conversamos aqui é cultura o Brasil tem essa cultura em vários outros países do mundo só que no Brasil além de ser um país pobre nós somos um país pobre e que o próprio pobre ele 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 agride os seus semelhantes o poder público no Brasil é o poder público pobre ele tem a missão constitucional de estabelecer política pública com a sociedade pobre só que esse poder público é o primeiro é o primeiro a tratar essa segregação social que nós temos um problema muito grave de segregação social com atitudes de estado pensa que o estado policial vai resolver todos os problemas do assistente social da saúde e da educação e nós sabemos que isso não é verdade mas tudo todo esse contexto ele tem que ter um ponto de equilíbrio ninguém está dizendo que a criança ou o adolescente não tem que ser responsabilizado mas ele tem que ter um tratamento diferenciado não é porque ele é bonzinho não é porque nada disso é porque ele está num momento da vida dele que ele não pode ser tratado da mesma forma que o adulto imputável isso também é constitucional o ideocentista eles dizem que só se tem a formação perfeita do corte cerebral a partir dos 23 24 anos então como é que você quer tratar o adolescente tem 12 anos quer manter ele internado porque ele se envolveu com tráfico associação ou seja ele é mais uma vítima do tráfico é mais um empregado que tem uma invisibilidade totalmente descartável na estrutura do tráfico e esse adolescente a primeira coisa que a promotora pede é a internação dele não quer saber se ele está estudando não quer saber se os pais estão dedicados a presente não quer saber como a família dele ele já chega carregado pelo policial a promotora ouve numa infração que não tem violência ou grave ameaça a pessoa que o ECA não permitiria nem a aprivação da liberdade ele pede a internação dele e ele vai lá para o estabelecimento que com todas as suas dificuldades ainda é melhor do que o sistema penitenciário depois quando ele é desinternado na injuízo porque ele vai ser desinternado ele precisa retornar ou até começar a sua vida acadêmica ou sua vida escolar porque na maioria das vezes ele está super atrasado está super atrasado ele diz que não conseguiu vaga na escola ele encaminhado para a escola a diretora da escola simplesmente diz para o pai ou a mãe que não vai receber ele porque não quer contaminar os outros alunos ele se envolveu com o tráfico e precisa de uma determinação judicial para que esse adolescente retorne à escola retorne à escola sobre dentro de crime de desobediência e improbidade administrativa do diretor como responsável pela disponibilização dessa vaga agora por que que existia isso ainda se todo mundo quer justiça todo mundo quer democracia todo mundo quer direitos iguais mas desde que seja na pessoa do outro não para você não se sentem comprometidos com isso o poder público não se sente comprometido com o conceito do que é lá a comeraça até carlos a comissão de direitos de criança e adolescente daqui da câmara que eu não quis saber onde ela existe deveria ter um trabalho mais intensivo nessa questão porque a ausência de política pertinente à estruturação do conceito dela também pode caracterizar uma improbidade administrativa mas tudo isso tem que ser levado a sério porque não existe nem no mundo pode ser o melhor país do mundo que não vai funcionar se a sociedade não quiser que funcione se o rico pobre e o rico pobre se as pessoas não se comprometerem com essa convivência social pacífica e harmônica não tem sociedade que evolua não tem sociedade que dê certo então Paulo a gente tem que pensar na sociedade mas a gente tem que pensar também que a sociedade é um sistema jurídico não existe mais essa diferença entre social e jurídico é social e jurídico e jurídico não existe processo puramente social processo puramente administrativo processo puramente judicial são questões que se entrelaçam se entrelaçam recentemente caçaram o presidente da república dizendo que equivaleria um processo puramente político isso não existe acabou há muito tempo essa questão de questão social e questão jurídica separadamente ora a questão social ela antecede a confecção da norma jurídica ora a norma jurídica ela traz uma nova concepção social para essa sociedade então não existe isso isso é problema da câmara isso é problema do executivo isso é problema do judiciário não isso é problema da sociedade é problema de todos nós é problema de todos nós se fala muito em transversalidade da política pública e ninguém fala o que é transversalidade como é que você vai pensar em transversalidade se a sociedade ela age compactada e isoladamente você não vai ter nunca transversalidade transversalidade é a efetivação real da política pública em todo o segmento essa vez se a política pública ela está chegando lá no Grão Pará lá no Danó lá no Inferminho então isso é transversalidade mas como é que nós vamos pensar nisso se as pessoas não conversam não dialogam os poderes as instituições elas trabalham isoladamente e cada um não quer se comprometer um com o outro isso que é mais complicado é isso que eu fico preocupado a última estruturação administrativa dos conselhos tutelares aqui no Aruguaçu há dois ou três mandatos atrás já estava no primeiro mandato no início do primeiro mandato do Bonier o conselho tutelar também estava completamente mantelado nós só conseguimos o kit chamado kit do conselho tutelar por emenda parlamentar do Bolon em Brasília ele trouxe quatro kits do conselho tutelar para o Aruguaçu que inclui todo o material administrativo carro para cada unidade carro e suplemento hoje você não encontra um carro do conselho tutelar que veio do governo federal o conselho tutelar é lamentável é lamentável a gente não a gente não a gente não nem aplaudiu isso porque é uma coisa muito lamentável o conselho tutelar está largado está largado é verdade e é uma das maiores e é uma das maiores conquistas do ECA duas questões o ECA é todo maravilhoso o que nós precisamos é de uma sociedade em instituições comprometidas com a sua aplicação e sua efetividade mas duas questões que eu queria pontuar Carlão que o ECA trouxe para a nossa sociedade três questões na verdade mas vou me depender especificamente do conselho tutelar uma foi a mudança de paradigma da visão da sociedade para a criança adolescente porque antigamente se falava uma expressão menor menor não é só uma expressão menor que traduz um sentimento de valor porque tem um sentido tejorativo por trás da expressão menor todas as vezes se você ouvir a pessoa falar menor ora fala por ignorância desinformação ora fala até por maldade porque a expressão menor no código de menores se referia ao adolescente negro pobre marginalizado aquele adolescente que teria que ficar à margem de toda a sociedade então nunca se pensou que esse menor esse menor é o adulto de hoje é o adulto de hoje ou idoso de hoje que já tem muito tempo tem 27 anos do ECA então o código de menores já era aplicado há muito tempo é um código horrível horrível que tratava o adolescente como cidadão segundo ou terceiro categoria ninguém pensava que ele seria a sociedade hoje então o ECA veio trazer essa mudança de balagrismo a referência em relação a essa pessoa e não se fala sua criança adolescente por simples por simples bom gosto tem toda a política pública por trás tem toda a política pública que diz que a criança não pode ser discriminada que diz que a criança não pratica ato infracional porque o ato infracional só partiu de 12 anos e isso não é não é por machismo ah não o cara inventou lá no congresso que o adolescente não pratica ato infracional abaixo de 12 anos não porque tem todo um estudo que antecede isso tem a comunidade científica que está contra isso você pensa no seu filho aos 5 anos e pensa se ele faz a mesma coisa quando tem os 13 ou os 18 é claro que não isso é cientificamente e biologicamente comprovado então não é só a questão da declaratura tem todo um trabalho tem todo um estudo por trás disso e esse o ECA trouxe essa concepção melhor a criança ou o adolescente como sujeito de direito então você todas as vezes se você ouvir a expressão menor não aceitem mais essa expressão menor mesmo que tenha sido usada de maldade transforme ela em criança ou adolescente porque é uma nova visão e é a visão que a gente precisa do nosso mundo de hoje a segunda também é a questão da da impossibilidade de redução da maioridade penal que também não é porque o jurídico legislador foi bonzinho nada disso o adolescente continua respondendo por ato infracional análogo ao crime e continua respondendo severamente porque tem medida privativa de liberdade você tem a sede de liberdade tem a internação que é uma cadeia é uma cadeia você vai no posto ou vai no decase qualquer estabelecimento do decase vai no caio alvo roxo aqui daria a pena a privativa de liberdade só que é cumprida por um adolescente em péssimas condições em péssimas condições lá o adolescente ele é um adolescente com toda a pobreza dele com toda a desabrigação social o Estado tira o adolescente de um ambiente melhor e trata coloca ele em um ambiente horrível pior aquilo acaba com qualquer adolescente não dá certo qualquer medida ressocializadora para esse adolescente da forma que é executada hoje mas mesmo assim mesmo assim nós temos o índice de o índice de reiteração da atividade dele de residência assim dizer porque residência é só recrutado esse adolescente o índice de residência no sistema socioeducativo é 28% no sistema penitenciário é 77% e se fala hoje que é melhor para a sociedade a redução da maioridade penal ou seja colocar o adolescente onde a residência é muito mais alta é muito mais alta agora como é que a sociedade quer reclamar da violência se não quer que ele volte para a escola ele é por cima quer colocar ele num local onde a recuperação é muito mais difícil e a residência é muito mais estimulada e favorável então essa essa impossibilidade o ECA trouxe porque o ECA reprisa lá o que estava na Constituição no artigo 126 que diz que aquilo ali é inimputável mas ele não é inimputável porque simplesmente tem que dizer tem que ser do ano não é baseado no princípio da igualdade que está lá no artigo 15 se mudar o artigo 126 hoje disser que o adolescente passa a ser imputável a partir do 16 essa emenda complementar é inconstitucional porque fere o princípio da igualdade porque a comunidade científica hoje ainda continua afirmando que o córtex cerebral só está perfeito e totalmente formatado a partir de mais ou menos dos 24 anos então você não pode ter isso não tem igualdade como é que você vai tratar a pessoa a pessoa quem não quiser se referir a criança ou adolescente se refere a pessoa porque é uma pessoa como é que você vai tratar a pessoa de 12, 13, 16 anos da mesma forma que trata a pessoa de 25 se elas são biologicamente completamente distintas incompletas ou humanas isso é absolutamente condicional e o que o que deixa a gente preocupado é que a comunidade científica os conselhos regionais federal de medicina as associações de neurologistas psiquiatras os médicos que tratam de hipertruismo eles não se manifestam nada não se manifestam nada porque não querem se comprometer perante o povo brasileiro mas eles continuam afirmando na sociedade internacional que o corpo cerebral só está perfeito e acabado a partir dos 24 anos isso é outra reflexão que tem que se fazer mas é um paradigma importante que o ECA trouxe e por último também muito importante Carlão foi a questão do conselho tutelar que o ECA trouxe o conselho tutelar é um órgão autônomo independente é um órgão super partidário é um órgão super institucional ele não está vinculado ao procedimento executivo legislativo nem judiciário ele é um órgão que tem um status diferenciado no nosso ordenamento jurídico que é um órgão constitucional muito importante muito importante para a gente por quê? porque ele que é o primeiro agente garantidor por parte do Estado de investigar de tomar conhecimento dar uma providência para qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito da criança adolescente você imagina o conselheiro tutelar numa sociedade como a nossa absolutamente desigual ele é chamado tanto na escola pública para resolver todos os problemas que na maioria das vezes não são deles não é missão do conselho tutelar mas a escola privada ameaça chamar o conselheiro porque ela não consegue lidar com os problemas para os seus alunos na escola pública também toda a sociedade hoje ela deposita em cima do conselho tutelar uma responsabilidade enorme ela transferiu para o conselheiro tutelar aquilo que ela não conseguiu ou não quer fazer nenhuma providência não quer se comprometer para com a criança adolescente e esse conselheiro tutelar ele é completamente limitado ele também só pode agir no limite da legalidade o conselheiro tutelar não pode retirar a criança de dentro da unidade habitacional de dentro da sua casa porque houve uma denúncia anônima de que a criança estava desamparada ela fez isso ou aquilo ele não pode fazer isso ele pode agir em caso de emergência pela grande delito da necessidade ou o cumprimento na ordem de luz que apreensão da criança mas ele não pode fazer isso e ele se depara juntamente com essa possibilidade as pessoas chamam o conselheiro tutelar qualquer coisa achou que a criança está na rua operando está à toa na rua foi causando algum constrangimento chama o conselheiro tutelar e o conselheiro tutelar se vê constrangido nessa situação porque a criança não está em situação de risco e o conselheiro tutelar só pode agir se a criança tiver situação de risco o ECA diz quais são lá no artigo 98 diz quais são as situações de risco mas a sociedade não ela se vê incomodada com a criança chama o conselheiro tutelar exemplo clássico disso e os vereadores que eventualmente estiveram presente nossa praça de skate aqui chama-se o conselheiro tutelar porque não quer os adolescentes ali da cultura deles que fica um vestido de preto fala que eles estão traficando fala que eles estão fumando maconha como se como se outros setores da sociedade não traficassem também ou não fumasse maconha ainda que eles estivessem fumando maconha ali mas eles estão na rua consumir droga é uma infração administrativa mas você consome droga na boate você consome droga dentro do condomínio nas festinhas em vários outros locais e nem por isso necessariamente a criança ou adolescente está em situação de risco o que eu quero dizer é que assim não há lei que resista não há lei que dê certo se a sociedade não se sentir comprometida com isso e que pra nós a primeira providência Carvalho resultado disso aqui hoje seria permito me permito sugerir isso é estar a comissão a comissão específica aqui de criança e adolescente da câmara a fazer um acompanhamento mais de perto da política administrativa dispensada aos conceitos tutelados de Nova Iguaçu porque está muito crítica e é um dos maiores avanços que nós temos no ECA é o conceito tutelar o conceito tutelar é considerado um braço da família um braço da sociedade em qualquer local que a criança ou adolescente esteja e a sociedade precisa ter conhecimento disso não só conhecimento precisa se comprometer com isso a cobrar das instituições da mesma forma que os homens públicos tem que se comprometer com isso independente se vai agradar ou desagradar o eleitor eu tenho que pensar na política pública para todos eu não posso pensar na política pública só para agradar a ou bem que foi meu grupo de eleitores ou sei que foi outro grupo de eleitores e política pública já vou finalizar a política pública na sua maior na maioria das vezes ela tem que atender o número máximo de cidadãos em toda a sociedade não podemos fazer política pública para o setor privado da sociedade então quando o parlamentar senta na cadeira aqui ele tem que pensar isso ele não está legislando para ele não é o Iguaçu nem para a família dele não é o Iguaçu ele está legislando e tem a obrigação de fiscalizar o executivo em toda a política pública principalmente aquela política pública que atende o menos favorecido que é a base da nossa sociedade que é maior a maior sociedade em Iguaçu olha um pobre costumam esporte é uma cidade pobre é uma cidade pobre precisamos de políticas públicas política pública nós do Iguaçu que atenda realmente essa comunidade pobre e comentava só para finalizar conversar com o professor Rodelei ainda pouco no meu modesto ponto de vista que muda na verdade na administração pública é o ponto de vista do interesse social porque a administração pública ela só pode e sempre deve haver através do interesse público do interesse público social então quando o mundo é administrador ou governante ou legislativo isso acontece em todos os setores no judiciário no estere público na defensoria todo órgão público acontece isso por quê? é próprio da pessoa o órgão público ele age através dos seus agentes seus agentes são pessoas e são pessoas que vivem na sociedade então não adianta criticar o poder público pensando que o poder público é um órgão para resolver não o poder público somos nós nós que estamos lá então o que muda na verdade como muda o governo é a mudança de paradigma por quê? você tem um governante que ora enfrenta os problemas na sociedade de cima para baixo ou você tem um governante que ora enfrenta os problemas na sociedade de baixo para cima esse é o nosso problema esse é o nosso real problema e a gente precisa encontrar justamente esse ponto de equilíbrio porque as diferenças tem que se conviver e a política pública tem que atender a pouco então que contente pela sua iniciativa aqui em Carrão de trazer essa discussão no dia que o ECA completa seus 27 anos e aproveito a oportunidade para indagar e para sugerir que a comissão de criança e adolescente da Câmara de Nova Iguaçu tenha uma atuação mais efetiva mais ativa e passe a fazer relatório e prestação de conta para os parlamentares aqui dessa casa mensal ou trimestral o que vocês acharem que deve ser feito mas tenha que tenha tenha uma atuação tenha um comprometimento com a criança e adolescente obrigado mas vamos ter agora vou inverter aqui a ordem do nosso trabalho eu iria vir para o público para que o público pudesse falar mas eu vou inverter aqui rápido nós temos aqui um grupo uma ONG cisane aqui do Nova Era que vai fazer uma pequena apresentação para a gente que vai primeiro eu queria agradecer o convite a mesa, a todos presentes bom dia muito bom a gente estar aqui hoje nesse momento importante dentro da Câmara de Vereadores a gente agradece a todos presentes aí e a gente acredita que esse é o primeiro passo que nós temos na cidade para tentar comemorar esses 27 anos do Estatuto da Criança Adolescente mas também mostrando o que nós estamos fazendo na cidade esses jogos aqui representam não só o Jardim Nova Era mas Cabo Sul, Pequeiões, Falhada, Danon Mangueira a cidade não gosta de estar aqui presente através de Cizane e a gente vai fazer aqui uma apresentação rápida porque o tempo é curto também são duas músicas, Canon e uma música do Alberto Carlos como é grande o meu amor por você que é o amor pela cidade e dessas crianças que estão aí fora precisando da nossa ajuda e que tenha o resgate social garantido e sugerido da cultura, da educação e do lazer através do processo cultural que essa cidade vem construindo e acredito que a Câmara de Vereadores com todos os secretários e o governo hoje tem essa responsabilidade de mudar de mudar a referência que existe nas comunidades do entorno da estrada de Madureira e em toda a cidade do Jardim Nova Sul com vocês os jovens da oficina de música lá no Cizane obrigado a Câmara de Vereadores e a Câmara de Vereadores e a Câmara de Vereadores e a Câmara de Vereadores que estão fechando Amém. 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 Junto com a apresentação, nós temos a Evelyn, do MJPOP, que é o Movimento da Lisão Mutial na cidade de Nova Iguaçu. Eu já fazia uma leitura aqui e depois o final da música do Alberto Carmo, tá bom, gente? Bom dia. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando. Meu nome é Eber, eu represento o Eber J. Porto, Monitoramento Regional de Políticas Públicas, lá da Palhada, o bairro onde eu moro. E eu vou falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vou ler um texto do Humberto Miranda. Por que comemorar o Estatuto da Criança e do Adolescente? Ao realizar uma pesquisa sobre a história do Estatuto da Criança e do Adolescente, me deparei com uma experiência inusitada, investigando em alguns jornais de grande circulação no país no dia de sua promulgação, 13 de julho de 1990. Não encontrei nenhum registro sobre ou referindo acontecimentos. Cheguei a estranhar e me perguntar o porquê da grande imensidão não noticiá-lo. Passei a pesquisar nos dias seguintes, as semanas seguintes, os meses seguintes. Foi quando encontrei nos dias 12 e 13 de outubro de 1990, uma série de reportagens sobre o Estatuto, noticiando que a referida lei passava a entrar em vigor naquela data. Tudo foi pensado direitinho, afirmou Margarida Procópio, ministra da Assistência Social no ano de 1990. Segundo Procópio, o Estado brasileiro organizou estrategicamente o prazo de três meses para que a efetividade do Estatuto que estivesse iniciou no dia em que o Brasil comemora o Dia da Criança, 12 de outubro. Nos jornais pesquisados encontrei notícias sobre as grandes mudanças trazidas pelo Estatuto. A criança dos conselhos dos direitos da criança e do adolescente e dos conselhos tutelares ganhava certo destaque. Também foram registradas as dificuldades dos municípios se adequarem às novas normas legais. E os mais importantes, a forma dessa lei conceber as crianças e adolescentes como sujeitos de direito. A partir de 1990, anualmente, assistimos uma série de mobilizações em torno das comemorações da promulgação do Estado. Mas por que comemorar o Estatuto da Criança e do Adolescente? Enquanto historiador, penso que, para além da comemoração, é necessário construir uma reflexão sobre a trajetória do Estatuto, concebendo-o como um marco histórico, que fez mobilizar outras sensibilidades jurídicas e políticas sobre os direitos da criança e do adolescente no Brasil. Penso também que precisamos ter cuidado com as festividades, uma vez que há uma forte tendência de cristalizar a memória. Produzir um discurso de celebração sem tecer as críticas necessárias para a efetivação dos direitos fundamentais das crianças e do adolescente. A historiografia contemporânea tem se preocupado com os usos políticos da memória curativa, que, em alguns casos, ao celebrar a prorrogação de uma determinada lei ou ato político, reproduz os interesses das elites políticas e econômicas. Não é o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é o fruto da mobilização da sociedade civil, da luta e do movimento nacional dos meninos e meninas de rua, de instituições como a Visão Mundial, que, antes de 1990, já vem trabalhando na forma sociopolítica de meninos e meninas de suas famílias, além de articulações locais e nacionais que promovem a efetivação dos seus direitos. Penso que a importância de produzir uma reflexão sobre a trajetória histórica do Estatuto deve estar atenta às mudanças trazidas por esta lei, sem perder de vista as permanências. O que ainda temos de código menor de PBEN e FUNABEN, depois da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente? Olhar para o passado é perceber que o presente não existe outra atitude. Se o mundo mudou, precisamos mudar com o mundo. Como pensar hoje as crianças e adolescentes negras, quilombolas, indígenas e ciganas? É necessário pensar as infâncias no plural. É preciso perceber as mudanças do próprio Estatuto. Ele não é o mesmo. Talvez, se o Estatuto fosse promulgado hoje, ele seria o Estatuto das Crianças e dos Adolescentes. Não, sim, não a criança e sim as crianças. Não o adolescente e sim os adolescentes. Volto-me novamente para a experiência da pesquisa histórica sobre o Estatuto e vejo que aquela investigação nos jornais me levou a repetir que, para os setores da empresa, a efetividade da lei foi mais relevante que a sua promulgação. E, desse modo, o que deve nos mobilizar não são as leis, mas a luta que, em defesa de um mundo mais justo para nossas crianças e adolescentes. Mais importante que comemorar a lei é garantir a vida. O Estatuto para a Lei de uma Lei é um instrumento de luta pela vida digna para nossas crianças e adolescentes. Para isso, é importante olhar para o passado para entender melhor o presente. Talvez comemorar o Estatuto seja importante para não se esquecer do Colégio de Menores e do FUNABEM-FEBEM, que ainda se encontra permanente nos dias, presente naqueles que defendem a redução na maioria penal ou ao aumento de internação, presente naqueles que não fazem garantir a participação de meninos e meninas no espaço de indecidão, como diz o poeta Carlos Drummond de Andrade. As leis não bastam. Para além da comemoração da lei, é necessário passar a vida final, como afirma o poeta Os Lírios Nomássens da Lei. Aplausos 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 Amém.